O cara, o cara, o cara, o cara, ele me deixou no meio do Paranazão, né Carol? É, dá pra ver tudo, claro, então é mais uma vez que eu... Eu mergulhei no meio do Paranazão, né? É, ele desce, ele parou... Deve ter levado a caixinha, então. Mas gravou? Gravei. A Carol gravou você pulando? É, só que o problema é que eu acho que... O que é que eu acho? É, é que eu acho que... Muito bom. O único problema...